O que era cerrado no interior do estado de Goiás, virou patrimônio cultural da humanidade. Um verdadeiro cartão postal, a céu aberto. A moderna capital do Brasil começou a tomar forma apenas cinco anos antes da inauguração. Foi a pouco mais de 500 quilômetros de Brasília, na cidade goiana de Jatai. Durante o primeiro comício do então candidato a presidente da república, Toniquinho, um morador local, fez uma pergunta a Juscelino Kubitschek. Eu levantei o dedo, com o coração saindo para a boca, emocionado demais, mas levantei o dedo e perguntei para ele, já que ele tinha falado tanto em cumprir a Constituição, se ele deito fosse, se ele mudaria a capital conforme estava previsto na Constituição. Confesso que até aquela altura, eu não havia pensado nesse assunto. Ele assustou com a minha pergunta, ele deu uma murchada, viu? Mas respondeu. Ele olhou para um lado, para o outro, para os seus companheiros de palanque, e disse que com o candidato a presidente, ele não poderia ignorar aquele dispositivo funcional. E que a pergunta era uma pergunta embaraçosa, difícil, mas ao mesmo tempo muito oportuna e feliz. Eu pensei subitamente, não dei, se não, um ou dois segundos de espera e respondi prontamente. Se a Constituição exige a construção da nova capital do Brasil, vou respeitá-la e construirei a nova capital do Brasil. As dificuldades durante a Constituição, elas se multiplicaram. Logo que a notícia circulou pelo Brasil, começaram a afluir na Brasília milhares de pessoas. A força de trabalho candanga moldou a nova capital do Brasil. Da alegria pela inauguração, a imensa tristeza pela partida inesperada. Em 22 de agosto de 1976, um trágico acidente na Via Dutra, entre São Paulo e Rio de Janeiro, selou o destino de Juscelino Kubitschek. A despedida do homem que construiu Brasília, reuniu milhares de pessoas. Juscelino Kubitschek Juscelino Kubitschek nasceu nessa casa, na cidade mineira de Diamantina, no começo do século passado. Passou a infância andando pelas ladeiras e ruelas. Estudou no seminário da cidade. Deixou Diamantina e foi trabalhar como telegrafista em Belo Horizonte. Na capital mineira, cursou Medicina. Fez especialização na França e estágio na Alemanha. Assumiu a presidência da República com o lema 50 anos em 5. Vamos rememorar durante dois minutos o que era o Brasil quando eu assumi o governo. Era um país que tinha apenas 800 quilômetros de estradas pavimentadas. A minha luta foi produzida dentro do país tudo o que nós precisávamos para podermos, hoje, fazer o que estamos fazendo. Exportar largamente aquilo que produzimos, não só de matérias-primas, mas também objetos manufaturados, que levam, além da matéria-prima, o trabalho do homem brasileiro. Atenção, Brasil! As tropas do segundo exército, sob o comando do general Cruel, já sitiaram o estado da Guanabara. O procedimento será o de um chefe de estado de intergiversações no processo para a eleição do brasileiro a quem entregarei o cargo a 31 de janeiro de 1977. Juscelino Kubitschek apoia os militares, mas depois é golpeado. na previsão de que se confirme a cassação dos meus direitos políticos, que implicaria na cassação do meu direito de cidadão, chungo do meu dever dirigir desta tribuna algumas palavras à nação brasileira. faça-o agora para que, se o ato de violência vier a consumar-se, não me veja eu privado do dever de denunciar o atentado que na minha pessoa vou sofrer as instituições livres. Juscelino Kubitschek vai para o exílio na França, mas não se conforma com o seu destino. Faz de tudo para voltar ao Brasil. Eu não tinha saudade de Brasília, sabe? Passei dez anos sem vê-la. As crises que sucederam no Brasil não me permitiram, não me deram ambiente para voltar ao Brasil. Aí nasceu a minha ideia de ter um pretexto que me permitisse de vez em quando ver a cidade. E comprei, então, esta fazendinha. E, periodicamente, vou lá, não vou à cidade, mas vejo a cidade do avião ou a vejo de longe. Eu vi a cidade. Férica, palpeando, naquela iluminação festiva. Eu estou nela de fosforescente e cristalina. 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 E eu estou nela de fosfane muchísimo. Então, vai ser bril PROC Pelo que a cidade,